Programa Mulher Brasileira Entrevista Uma entrevista de emprego pode ser um momento decisivo na sua vida. Com um bom desempenho, tudo pode mudar, né? Mas antes é preciso provar que tem competência para assumir o cargo oferecido e o mais difícil de tudo, né? É convencer o entrevistador de que, entre todos os concorrentes, você é a pessoa certa para a vaga. Para dar dicas de como se dar bem em uma entrevista de emprego, eu converso agora com Sônia Garcia. Ela é especialista em RH. Bom dia, Sônia. Seja bem-vinda. Aqui é o Mulher Brasileira. Bom dia. É um prazer falar com vocês. Eu já agradeço as informações que você vai compartilhar com os nossos ouvintes. A preparação para uma entrevista, Sônia, começa com o currículo, né? Escreveram um bom currículo. Então, que dicas você pode passar para os nossos ouvintes de como elaborar um bom currículo? Quais são as informações mais importantes? Como é que está hoje em dia essa história do currículo? Eu sempre oriento a todas as pessoas que, se elas não conseguem fazer essa etapa sozinhas, que busquem na internet alguns modelos que já existem, que é muito mais fácil para você se orientar. Porque tem pessoas que já têm essa experiência de montar um currículo, mas se você não tem, lá na internet tem vários modelos. O currículo, ele não pode ser enfeitado demais. Ele deve ser um objetivo. Nessas informações mais relevantares, porque tem muita coisa que você vai poder conversar em entrevista presencial. Então, o currículo, ele tem que ter aquela receita de bom atrativo. E sempre brinco que quando você tem uma receita maravilhosa, você tem vontade de fazer aquele bom, porque só de ler, ele já se impressiona. Então, o currículo tem que ter essa função. Ele tem que causar um impacto naquele entrevistador ou selecionador, de forma que tenha vontade de conhecer o candidato. Então, conhecer coisas bem objetivas, não precisa devagar muito, porque isso aí não interessa muito, botar aquela lista de documentos, e isso tudo depois do que você pediu e você fornece. E, Sônia, tudo bem, a pessoa já conseguiu fazer um currículo bem direto e atrativo, né? Como o candidato deve se preparar para a entrevista? O que ele precisa fazer antes de comparecer lá na entrevista? Você receber um comunicado que foi chamado para a entrevista. Então, o primeiro passo, você já venceu, o seu currículo acabou em taxa. Aí você tem que escolher bem como você vai se apresentar, né? Que roupa você vai usar. Não precisa ser roupa cara, comprar nada novo para ir na entrevista. Mas escolher aqueles modelos mais clássicos que você tem no seu cara da roupa, que são suaves, né? Se preocupar que o sapato está de leitinho, porque isso demonstra coitado dos pessoais. Uma maquiagem leve, no caso das mulheres. Estar com o cabelo bem cortado, as unhas limpas. Estar bem apresentável para causar aquela boa primeira impressão. Se preocupar antes, treinar antes, coisas que possam ser perguntadas para você e o que você diria nessa situação, né? Então, nesse passo, você tem que valorizar os seus conhecimentos. Tudo aquilo que você estudou, falar de forma resumida, né? Quais são as suas capacitações. É muito bom também estudar um pouco a empresa antes de você ir para a entrevista. Saber como essa empresa está posicionada no mercado. O que ela busca na mão de obra dela. Que são as tendências que ela tem no mercado. Para você poder falar, se vender bem para essa empresa na hora da entrevista. Pensar bem nos seus pontos fortes, falar deles, né? Às vezes, se perguntam o ponto fraco, a pessoa lembra de mil qualidades, mas não lembra de nenhum defeito. É importante você lidar bem com as suas limitações. E falar disso, né? Ser você mesmo, ser muito honesto na entrevista. Falar das suas competências, né? Por que você está desejando aquela vaga? Quais são os seus objetivos? Se trabalhou em alguma empresa antes e fez alguma conquista boa? Que conquista foi essa? Que resultados você agregou na função que você ocupava? Isso é muito importante. Não falar demais, nem falar de menos. Responder objetivamente as perguntas e não se alongar muito. Sônia, eu sei que tem várias formas dos entrevistadores, né? Do pessoal do RH, de fazer, conduzir esse processo seletivo. Mas tem perguntas que são mais frequentes, que são meio que perguntas que sempre vão acontecer numa entrevista? Normalmente, as perguntas que mais são feitas ao candidato, justamente para observar como ele vai falar disso, quais são os pontos fortes da pessoa. Então, por exemplo, pode ser uma entrevista em que esse candidato não tenha nenhuma experiência anterior. Ele nunca trabalhou, está buscando uma primeira oportunidade. Então, o que é que ele vai falar? Ele vai falar mais das habilidades que ele tem do que de uma experiência que ele ainda não tem, mas enfatizando que ele é uma pessoa potencial e que tudo que for dado como treinamento, ele vai aproveitar bem esses pontos. Então, apesar dele não ter experiência, ele tem potencial e tem qualidades. Tipo, olha, eu sou uma pessoa muito organizada, eu me relaciono muito bem com as pessoas, eu sei agregar coisas boas a tudo que eu estou fazendo. Então, isso são coisas que chamam a sensação, né? Outra coisa, os pontos fracos. A pessoa pode dizer, por exemplo, olha, eu às vezes tenho tendência de demorar com uma coisa que eu estou fazendo, vou ser um pouco desorganizado e por causa disso mesmo, eu leio muito a respeito desse assunto, assisto vários vídeos, eu sempre consegui evoluir cada ano de conquistar as minhas metas. Então, isso demonstra que é uma pessoa que, apesar de conhecer as suas limitações, ela está atenta a superar isso, e isso também é interissão. Outra coisa que se pergunta muito é onde a pessoa se vê, por exemplo, daqui a 5, 10 anos. Todo mundo fala, mas que importância isso tem? Isso tem muita importância no sentido de ser uma pessoa que sabe programar objetivos, né? Que sabe realizar metas, ela se projeta para frente, ela sabe onde quer chegar, tem uma evolução planejada. Então, isso é importante também, a pessoa ter metas e objetivos para a sua vida daqui a 5, 10 anos. Outra pergunta que se faz muito é por que a pessoa está deixando o emprego, no caso da pessoa estar empregada, ou o que ela quer que ela paga? Então, também é muito importante que você tenha consciência do que você está buscando, e fale objetivamente daquilo que você quer. O candidato tem que lembrar que, numa entrevista, ele é um produto que está sendo observado. Então, quanto mais você treinar antes, tudo que possa ser perguntado para você estar bem preparado para responder, é ponto a seu favor. Ah, com certeza. Ter uma postura corporal boa, o olho no olho, responder afirmativamente, e ser muito bem consciente de todo o seu potencial para convencer esse entrevistador. Legal, Sônia. Tem muita pergunta, mas o nosso tempo é curto, né? Mas eu acho que você já ajudou bastante os nossos ouvintes, né? Que sempre tem, o pessoal tem dúvida, né? Sobre roupa e currículo, e justamente essas perguntas. Então, você já deu uma grande ideia para os ouvintes, para o pessoal já treinar, né? Pelo menos essas perguntas, o pessoal vai se preparar em casa, quem está curtindo aí a Rádio Rio de Janeiro. Sônia, gostaria de... Outra dica importante é ir para entrevista sem pensar em competição. Ah! É competindo só em você mesmo. É verdade, é verdade. É procurar fazer o melhor, né, Sônia? Porque senão fica complicado, você fica pensando nos outros, não foca em você, né? Ao que estima. É verdade. Sônia, gostaria de deixar contato para a gente? Olha, os meus contatos é meu telefone de WhatsApp, que pode me mandar dúvidas, 999-62-5376. Legal. Meu e-mail é sonhgaconsultoria.com. E eu tenho também um canal no YouTube, onde eu vou postar todas essas dicas, que começou esse ano, do universo da Sônia Garcia. Eu convido para que todos se inscrevam lá e valem as dicas que eu vou deixar. Legal, Sônia. Olha, parabéns aí pelo trabalho que está começando, essa nova empreitada aí no YouTube. Desejo sucesso para você. É, o universo da Sônia Garcia vai dar muitas dicas boas para todo mundo. Legal, Sônia. Sônia, obrigado pela sua entrevista, se separar esse tempinho para conversar com a gente, com os nossos ouvintes, tá? Eu agradeço a oportunidade. Uma excelente semana para você, Sônia. Obrigada. Um bom ano. Obrigada a você. Obrigada. 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 Obrigada.